Professor Ronaldo Abrantes, bom dia! Bom dia, Otávio, bom ouvinte da Panorama. Pois é, você está aí participando do Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas? Exatamente, e juntamente com esse evento, o 30ª Conferência Mundial de Parques Científicos e Associação do IASP. Estamos aqui com a participação de 65 países que estão aqui discutindo a viabilidade e caminhos de inovação. Bom, esperamos, principalmente, a tentabilidade das cidades, qual o impacto que os parques tecnológicos, essas áreas, ambientes de inovação, realmente, gerando serviços para o desenvolvimento sustentável das cidades. A FACERM está aí, ela está numa comitiva de Itajubá, professor? Exatamente, temos parte de uma missão, a missão do SPRAE, que faz parte do corpo técnico da INCIT, da incubadora, representante também de empreendimentos incubados da Prefeitura Municipal de Itajubá, que é um ambiente extremamente empreendedor, que se discute realmente ambientes de inovação, onde contém o impacto tecnológico e incubadoras de empresas. Professor, a presidente Dilma, numa entrevista que ela deu com exclusividade para a Rádio Panorama e para a Rádio Itatia de Belo Horizonte, ela parabenizou o município de Itajubá, a população de Itajubá, pelo seu parque tecnológico, com as informações, com os conhecimentos que vocês estão adquirindo aí. Vocês têm elementos concretos para acrescentar no projeto do parque tecnológico, na sua fase 2, que está para ser realizada? Sem dúvida, hein, bom. Tanto é que, como você vê, através das sessões plenárias, sessões técnicas paralelas, com as pessoas aqui, experiências de sucesso, né, a gente trabalha com o mundo, não só do Brasil, relacionado a exatamente o desenvolvimento de atividades tecnológicos. E Itajubá vai aí num momento importante de ter isso, né, e sem dúvida nenhuma, experiências bem-sucedidas vão, com certeza, ajudar aí no desenvolvimento. Perfeito. A comitiva, essa missão, retorna quando? É, estaremos retornando na sexta-feira. O evento termina amanhã com o almoço de confraternização, que nós, principalmente Itajubá, estamos aí com uma grande expectativa, já que, mais uma vez, a incubadora de base tecnológica de Itajubá está buscando, né, o prêmio da melhor incubadora do Brasil. Algo que a gente sabe que já poderia ter acontecido. E este ano, mais uma vez, a incubadora entrou com o projeto e participou aí dessa avaliação e amanhã sairá o resultado, né. Então, todos nós estamos aí na expectativa que, realmente, esse prêmio venha aí reconhecer o trabalho aí de toda a equipe que, com muito empenho, tem desenvolvido aí a nossa incubadora. E hoje, realmente, é um sucesso. Já é uma referência, né, para o Brasil. Falta, exatamente, reconhecimento através desse prêmio. E aí, estamos aí nessa expectativa. Bom, pois é, a gente espera que, com esses novos conhecimentos adquiridos aí, vocês consigam trazer aqui, dar força para que o projeto da fase 2 do parque se concretize o mais rápido possível, né. O professor Ronaldo, então, você chegando aqui na sexta-feira, chega a tempo de já começar os trabalhos para a semana da FACESME, que é onde nós vamos ter já a FEMF na semana que vem? Exatamente. Então, teremos aí na segunda-feira, segunda e terça, o Ecosul. Na quarta-feira, o Fórum Econômico, né, regional. E quinta e sexta-feira, a Feira de Empreendedorismo. São os eventos aí que a FACESME desenvolve na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na qual aproveita mais uma vez a oportunidade de convidar aí toda a comunidade estar participando conosco aí durante toda essa semana intensa de atividades. É a FACESME, mais uma vez, participando de maneira global aí dos eventos que envolvem conhecimento, tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável. Então, tá ok. Bom, professor, um grande abraço aí aos outros membros que estão nessa comitiva. Boa viagem de volta. Nos vemos aqui na segunda-feira no nosso programa Papo de Esportes. Com certeza. E se Deus quiser, de repente, com a boa notícia aí, trazer nesse prêmio para Itajubá. É isso aí, ok? Professor Ronaldo, valeu. Um abraço. Um grande abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Conversei aqui com o professor Ronaldo Abranches falando sobre a participação de Itajubá no Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadora de Empresas diretamente do Recife.